Eu estou apaixonado A tristeza não tem fim Eu não posso ser feliz Sem você junto de mim Vem amor, não faz assim comigo não Estou sofrendo, estou morrendo De saudade e de paixão Vem amor, não faz assim comigo não Estou sofrendo, estou morrendo De saudade e de paixão Eu estou apaixonado Já não sei o que fazer Estou cansado desta vida Esperando por você A saudade me perturba A tristeza não tem fim Eu não posso ser feliz Sem você junto de mim Vem amor, não faz assim comigo não Estou sofrendo, estou morrendo De saudade e de paixão Vem amor, não faz assim comigo não Estou sofrendo, estou morrendo De saudade e de paixão